Bom dia pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta, você aprende Pessoal, um domingão aqui na horta, mostrando um pouco do nosso trabalho aqui E mandando umas dicas aí pessoal, para quem ainda quer mexer com horta aí E mostrando um pouco do nosso trabalho aí E é isso aí pessoal, vamos para o vídeo Meu irmão Edvaldo, canal aqui na horta, você aprende o melhor do Brasil Meu amigo, eu só tento te agradecer viu As suas dicas aqui para salvar os meus pés de geló foram excelentes Está vendo, estou colhendo bastante, muitos pés carregados, bastante, entendeu As suas dicas de adubação, a sua dica de combate, tem sido excelente meu amigo Tá bom, só estou fazendo esse vídeo para te agradecer muito, tá bom, você tem ajudado bastante aí para você ver Mil pés de geló salvos, um ou outro que deu alguma coisinha Mas mesmo assim, com as suas dicas, eu fiz o combate, fiz o preventivo, está excelente, bem carregado Tá bom meu amigo, Deus te abençoe, tá bom, você tem ajudado bastante a gente aí, estamos juntos E eu super indico o canal, aqui na horta você aprende Pessoal, a cebolinha e salsa lá Essa cebolinha aqui pessoal, é a Speer E já está bem grandinha Eu passei um herbicida aqui para o mato pessoal E queimou um pouquinho as folhas, mas como vocês podem ver, está limpinha, não está um pé de mato, tá vendo Quer saber o herbicida que eu passei aqui? Vá nos comentar lá pessoal, pergunta lá que se eu não responder hoje, responda amanhã Estarei falando os produtos, os herbicida e as dosagens A cebolinha que eu creio pessoal, com mais 15 dias, começa a cortar Aqui tem dois canteiros, dois canteiros e meio de cebolinha, vocês podem ver ali Dez bandeja de 200, dois mil pés de cebolinha E aqui a gente plantou um pouco de salsa, só que a salsa falhou um pouco pessoal Choveu muito esses dias aqui, demais mesmo, andou melando a parte de cima O que é onde empossava a água aqui no rego, aqui ó Mas... Falhou um pouco, mas está saindo bem Aí pessoal, o herbicida não mata só a tiririca A tiririca vocês tem que tirar na mão mesmo Olha lá Essa aqui não tem o que mata, né Mas é... Só que cata na mão é pouco que tem aqui, né Para não ser um lugar, os terrenos aí Que tiver muito aí, não é aconselhável plantar não Então vai sofrer demais para cata na mão Mas aí pessoal, essa aqui é a salsa lisa também Falhou um pouco, mas Na hora que ela crescer, ela forma bem Então ela recupera essa falha aí Ali em cima tem um resto de pimentão que sobrou debaixo Olha, plantemos no moucho ali Um canteiro no meio A cebolinha de cima, ela está cortando ela Eu vou lá mostrar já para vocês Aí pessoal, essa aqui ó Essa aqui é a cataná Nós estamos cortando dela ainda Está indo para o quinto corte pessoal A cataná, ela vem cortando de lá Conforme ela vai precisando, ela vai cortando, entendeu Aqui nós vamos cortar mais duas caixas aqui Vai mais ou menos uns Mais ou menos uns quatro metros para frente lá Aí ela vem nascendo de novo lá atrás Olha lá, vem crescendo Entendeu pessoal Vem crescendo, bonita que ela está Olha lá Essa é a cataná Esse aqui é o pimentãozinho dara Eu comprei umas bandejas para replantar lá o Marcelan Pessoal, não tinha Marcelan e eu comprei dara Mas está bonito, olha Olha como é que ele está bonitinho Já passei o primeiro fita nele, né Esse aqui é o dara É o que sobrou lá da replanta Ainda ficou o resto aqui sem plantar Não vê que nós vamos plantar aqui Pessoal, não mostra outra coisa, né Não dá mão de obra, viu Aí pessoal, cá está só o matinho lá só E olha que beleza que fica Fica chique, chique, chique Tem um maracujázinho também para o gás, pessoal Está dando bastante maracujá Como vocês podem ver aí, olha Olha que beleza Pessoal, se alguém quiser plantar maracujá também Eu entendo bastante Eu tinha um arroz de maracujá grande Eu só não estou plantando aqui ainda Porque Não está sobrando tempo, pessoal Mas vamos plantar maracujá também Lá no outro sítio que eu trabalhava Lá eu tinha Que eu arrendava do rapaz Lá eu tinha Eu tinha Meia alqueira de maracujá lá Ganhei dinheiro, pessoal Maracujá é uma ótima planta aí E barato, né Aí Tem bastante frutinha já Beleza Vamos lá para baixo agora ver as outras coisas Tem tomate, tem couve-flor Vamos lá O tomate nosso entrou um pouco de Entrou para valer mesmo, pessoal Mas Como ele está fazendo os tratamentos aqui Meio preventivo Então segurou um pouco Mas se não está fazendo Derritir tudo Tem um pepininho também aqui para o gasto Esse aqui é o safira Você quer Está querendo plantar uns pés de pepina só No seu quintal aí Qualquer tipo de De verdura, pessoal Esse é o canal Chegou no canal certo Se inscreve Ative o sininho de notificações aí Eu estou postando vídeo toda semana Olha o produto aqui, pessoal É como eu falei É um probacter Mas vai dar para colher as frutas ainda Olha que beleza, pessoal Olha que beleza Olha que produto Coisa linda, né Isso se vê, né pessoal Graças a Deus, né Isso aqui é gratificante, pessoal Olha para vocês verem Olha aí Olha aí Que beleza, pessoal Olha lá Esse tomate que é o Campeste, pessoal Estamos com... É pouquinho, pessoal É 150, pessoal A gente está colhendo aí Essa semana colheu 9 caixas Estão vendendo a 100 reais, pessoal Dá uma graninha boa, né Graças a Deus, né Graças a Deus, né Está querendo plantar tomate? Se inscreve no canal Pimentão? Se inscreve no canal Cheiro verde? Se inscreve no canal Ative o sininho Pessoal, esse aqui é o pimentão Marcelan Olha como que ele está Flor E já tem fruta também Começando as frutinhas, pessoal Coisa linda Tem um canteiro lá em cima, pessoal Aquele é o Dara Que eu falei Esse aqui é o Marcelan Aqui embaixo tem mil pés de Marcelan Tem mais cheiro verde aqui Aqui eu plantei a batatinha, né Tem um vídeo aí Esse aqui tem mais um canteiro aqui de Cataná Aqui o Marcelan Olha que coisa linda que está o Marcelan, pessoal Dá gosto de se ver, né Olha aí Que beleza Esse está no Maus, pessoal Nudeu o sistema de plantio aqui Vamos testar para nós ver Mas está bonito demais, viu Marcelan Pimentão Marcelan Isso que é mais resistente, né, pessoal A doença Vamos fazer o teste Por enquanto, com essa deusa Está controlado Mais salsa aqui, pessoal As quina está cortando Lá na frente está cortando Está no quinto cor também E a couve-flor, né, pessoal Aqui na beirada está meio sujo aqui, pessoal Vamos catar de mão esse mato aqui Mas já está começando também, pessoal Da cabeça aí, ó, tá vendo Olha que beleza, pessoal Coisa linda mesmo, né Olha aí, tem cabecinha grande já, pessoal Que beleza Aqui tem mil pé, pessoal Couve-flor-verona Essa aqui é a verona, pessoal Nessa época vende caro, pessoal Deve ter uns cinquenta pau a caixa com oito cabeças agora Olha que beleza, cara Mas pegou chuva, hein, pessoal Chuva de bardada mesmo Não é pulverizando direto ainda Só o tomate que entrou problema ali Mas ainda pulverizando direto também Tem vídeo meu aí explicando aí os produtos Olha, o tomate teve um meio lá aqui Derreteu mesmo, mas Vai amar as frutas vai dar para colher, graças a Deus, né Olha que beleza Olha o pimentão, pessoal, Marcelan Ele deu uma esticada, pessoal Porque choveu demais aqui, sabe Eu nem fiz cobertura Fiz uma cobertura só Mas como chovendo demais da conta E no prático, né Ele esticou muito mais Vamos ver se agora dá uma firmada Eu nem estou fazendo cobertura do nitrogênio nele Por quê? Se ele crescer demais Mas está bonita as plantas aí Tomatinho eu vou catar agora Vamos fazer a colheita, né, pessoal Olha aí o bichinho Aí, vamos catar Tá bom, hein Olha que beleza Dá gosto, né, pessoal Coisa linda, 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 linda Olha lá O que é tomate? Dá umas 4, 5 caixas hoje 150 pé Mas é isso aí, então, pessoal Um forte abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Se você está tendo uma base Como é que nós estamos aqui na horta Se você não é inscrito, se inscreve Ative as notificações aí Comenta, compartilha Um forte abraço a todos aí Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários No WhatsApp Tchau, obrigado